Fala galera, é o Beleza, aqui quem fala é o Vinzy e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar muito dinheiro no LEGO Piratas do Caribe Mas para fazer o Glitch, primeiro deixem o like, se inscrevam, ative o sininho e comente o que você achou do Glitch no final do vídeo Vamos lá Bom, primeiramente você tem que ter desbloqueado o Tesouro de Personagem, Character Treasure Você ativa ele e você tem que ir pro lado esquerdo do porto, que é esse lugarzinho aí que eu não sei o nome Após isso você vai seguindo pra esquerda Você vai passando por tudo, porque agora que tá chegando a melhor parte do Glitch Você chega nesses dois barris, só que você tem que pegar o personagem que tem um explosivo, tipo um Marte Ele tem essa arma que ele pode atirar e explodir os barris O que que você faz? Você posiciona o seu personagem nesse pixel Daí você começa a atirar e assim é a farm de dinheiro Rapaziada, os tijolos opcionais são os que dobram o dinheiro, né? Claro Na verdade eu acho que é até necessário Porque, tipo, né? Se você quer fazer farm de dinheiro, você vai usar dobrador de dinheiro pra ficar ainda melhor E você também, opcional, é você colocar o Treasure Magnet O Magneto de Tesouros Que ele vai atrair as peças Aí você vai conseguir pegar as que tão mais longe Daí vai ficar melhor pra você farmar dinheiro E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto